Neymar Seja morena, a loira vem balançar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió E não te deixe aqui a ta nena Que não pode parar de socar, bailar descontrola a tua cadena E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte em fiel Ten a mão arriba, cintura sola Dá a meia volta e sacude duro Não te esqueça agora Que tu só empiezas, dame a cabeça e sacude duro Balanças que é uma loucura Morena, sei a minha lada Que vai ficar perado Quero ver mexer com duro Balanças que é uma loucura Morena, vai a meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Vai quebrar, com duro vamos dançar Com duro, oi, 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 oi Seja morena, a doida vem balançar Com duro, oi, 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 oi Com duro, oi, 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 oi Sempre do tú duro Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, não descanse agora, que isso só começa, mueve a cabeça, danza Kuduro, danza Kuduro. Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, não descanse agora, que isso só começa, mueve a cabeça, danza Kuduro. Kuduro, danza 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 Kuduro. O, 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 o É um vario da cultura, vamos dançar Cultura, o, 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 o Seja que vocês mexerem no, doida em balança Cultura, o, 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 o O, 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 o O, o, o O, o, o O, o Quem pode tomar a força do mar que se mete por tua pena O caliente do sol que se te mete e não te deixa aqui a ta mena Quem pode parar de socar, bailar descontrola tua câmera E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiera Com a mano arriba, cintura sola, da media vuelta e sacude duro Não te quites agora, que tu solo empieza, baile a cabeça e sacude duro Balançar que é uma loucura, morena que é a meu lado E que vai ficar esperado, quero ver mexer com duro Balançar que é uma loucura, morena que é a meu lado E que vai ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Danza Kuduro Danza Kuduro